Olá pessoal, meu nome é Sarah Steyer e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu fiz essa coruja, para quem me acompanha no Instagram, eu comecei ela lá em junho, faz muito tempo, e é uma coruja de um livro de tricô só de itens do Harry Potter. É da autora Tannis Gray e ele é muito, muito, muito maravilhoso. E eu começava a mostrar para o pessoal no Instagram, nos stories e tudo mais, fazia um pouco, parava, eu peguei muito trabalho nesse ano de 2021, então essa coruja era o meu trabalho relax, um trabalho pessoal, só que eu acabei parando ela muitas vezes, e estava custando a fazer, porque eu realmente trabalhei demais, e eu acho que isso serviu como um pensamento que eu tive que ter, de que, poxa, se eu estou demorando tanto para fazer uma coisa que é um projeto pessoal, é sinal que o trabalho está tomando muito conta, né? Então, num certo momento eu comecei a fazer esses vídeos assim, e gravar certos momentos de tranquilidade que eu estava tecendo, para deixar registrado, e para eu ter essa lembrança de como é bom a gente ter o nosso tempo de hobby mesmo, ter o nosso tempo relax. Então, eu como trabalho muito com o crochê, o tricô acabou sendo mais meu hobby nesses últimos tempos, né? Que é o que eu realmente faço sem estar trabalhando, né? Então, esse vídeo está com uma cara de vlog, assim, porque eu vou mostrando partes, como se eu estivesse mesmo nos stories do Instagram, só que eu andei pensando esses últimos dias que os stories somem em 24 horas, e nem todo mundo está ali para acompanhar o processo, e às vezes é uma coisa tão legal, é alguma coisa que o pessoal pode aproveitar para outros projetos, né? Então, eu resolvi gravar esses mini vídeos para vocês acompanharem um pouquinho desse processo. aqui estão as asas, ó, que é essa parte aqui que vem por baixo, e essa aqui, ó, que fica aqui. Muito legal, vai tomando forma, né? Olha só a sua voltinha, que é essa que vai terminar aqui. O corpo, eu já tinha tecido antes, lá no começo, né? Demorei bastante tempo até finalizar o corpo e fazer as patinhas, e aqui foi o momento em que eu já tinha terminado as duas partes das asas. Uma coisa que eu senti muita diferença foi dessa receita para as receitas brasileiras, ou talvez, por ser a receita em tricô, não tem nenhuma foto de passo a passo no livro todo, de nenhuma peça. São só fotos da peça pronta. Bom, gente, aqui... Cheguei na parte que o corpinho tá todo ok, e eu preciso fazer a cabeça. Então, eu tô levantando pontos aqui, e eu achei mais fácil fazer isso com a agulha de crochê. Então, quando eu tinha dúvida de pontos, alguma coisa, porque, além de tudo, o livro é em inglês, né? Então, eu tinha que lembrar qual era o ponto. Eu consultava bastante a Tricopédia, que eu assino, que é da Iris, da Pris e da Bárbara. Então, sempre tem o vídeo e tem uma sigla em inglês, então, pra mim, facilitou na hora de lembrar dos pontos. Mas tiveram coisas que foram um pouco mais complicadas, assim, de eu entender como é que ficaria, principalmente depois, na parte da montagem da cabeça, que é algo que eu não vou poder mostrar aqui, que é cheio de dobras, porque faz parte da receita, né? Mas ela é só de escrita. E seria tão mais fácil se tivesse alguma foto de passo a passo dessas dobras, ou se tivesse algum vídeo, né? Poderia ter um QR Code no livro que levasse para os vídeos. E isso, o material brasileiro tem bastante. Aqui eu tô na parte já de finalização, né? Da cabeça. A cabeça não é feita primeiro, o corpo foi feito do pescoço pra baixo, até os pezinhos, e depois, né, que eu levantei aqueles pontos ali, pra fazer essa parte da cabeça. Ó, pessoal, terminei aqui. Aqui vai ser a cabeça. Porém, hoje tá chovendo aqui, eu não sei se vai dar pra vocês enxergarem. O corpo da coruja começou a ser feito daqui pra cá, né? O início da receita. Termina tudo, e aí... Levanta o ponto aqui e segue fazendo a cabeça. Olha a diferença de cor que tá aqui, de eu ficar manuseando o quanto tá mais amarelado, ó. Parece um off aqui, e aqui tá bem branco. Então ficou essa diferença aqui. Ó, aqui é a parte das costas, aqui foi o início da cabeça, porque eu quero fazer a cabeça pro ladinho, que nem tá ali, tinha a opção de fazer pro ladinho, ou fazer a cabeça virada pra frente. Aqui estão as pernas, acho que eu vou subir um pouquinho, pra vocês olharem melhor. Pera aí. Deixa eu ver se não. Ó. Aqui, ó. As patinhas, barriguinha, e a cabeça. Agora, eu tenho que descobrir, lendo, trazendo aqui, como que essa cabeça aqui vai virar essa cabeça aqui, ó. Porque eu achei que isso aqui já meio que ia se formando no... Deixa eu ver, ele era uma coruja. Eu achei que já ia se formando isso aqui, sei lá, no tricô. Mas não, quando eu arrematar, eu arrematei. Agora, vamos ver como é, o que que eu vou fazer pra virar isso aqui. Vamos lá descobrir. Bom, gente, tava com diferença de cor aqui, né? E tava me incomodando, então eu lavei. Deixei de molho lá e lavei. Então, agora ela tá toda branquinha. e eu vou encher, né? Colocar o enchimento. O que eu quero tentar fazer o seguinte, é segurar o enchimento aqui nessa parte da patinha pra dar uma estabilidade aqui. Então, eu vou colocar o enchimento primeiro, direto lá. De repente, de não ter enchido as patas antes de fazer a cabeça pra não ter que ficar tanto, sabe? Enfim. Vou concentrar umas bolinhas aqui e vou encher toda ela. Eu tô achando que não tá ficando aqui, então eu vou colocar menos e vou botar com uma agulha de feltragem aqui, ó. Vou botar essa parte bem aqui, ó, tá vendo? E aí, pra esse enchimento parar aqui, deixa eu pegar aqui. Vou pegar uma agulha de feltragem, só que eu tenho que cuidar pra não furar a mão. A gente consegue segurar o enchimento no lugar, dando uma compactada, sabe? Mais uma vez, me arrependi de não ter botado enchimento nessa perna antes de ter tecido a cabeça. ó, vou ficar abrindo tanto ela aqui. Ó, eu coloquei nas duas patinhas e dei uma compactada pra ficar um pouco na pata, sabe? E aí, agora eu vou encher mesmo. agora eu vou olhar ali no livro como é que eu vou dar o formato da cabeça. E aí, eu vou enchendo um pouco mais, eu acho. Ó, gente, eu terminei aqui, só que eu achei que ela ficou com o rosto magrinho. e aqui no livro, ó, ela é um pouquinho mais bochechuda. Então, pra ela não ficar magrinha e eu não satisfazer, eu vou fazer uma gambiarra aqui. Peguei canudinho de papelão, cortei, abri a trama aqui, ó, do ponto, que no tricô é fácil de fechar depois, entendeu? No crochê a gente não consegue fazer muito isso aqui. E coloquei pra pegar a saída do canudo bem na bochecha aqui. Aí eu vou pegar pedacinhos bem pequenininhos, aí vai ter que ter um pouquinho de paciência, dou uma enroladinha assim, e coloco aqui na ponta, e com um palitinho de churrasco, eu vou colocar esse enchimento, ó, segura aqui quando for tirar o canudo pro enchimento não sair todo, e eu empurro ele e o enchimento vai vir aqui pra bochecha, ó. E aí, aos pouquinhos, eu vou colocando mais pra preencher aonde eu acho que faltou enchimento. Porque nessa cabeça aqui, eu não consegui completar o enchimento que eu queria porque teve essa dobra aqui de cima. Então, eu vou fazer essa gambiarra de modelar ela depois, e aí depois eu só fecho o ponto da trama com com a agulha. Ó, e aqui já vai ficando mais gordinho do que o lado de cá, ó. Aí eu vou acrescentando mais aqui nos dois lados e vou acrescentar mais nesse tupete aqui, ó. Porque aqui parece que o tupete é um pouquinho mais alto. Aí eu vou vir aqui por trás e vou acrescentar. E aí depois eu mostro ela prontinha pra vocês. E assim ficou a coruja pronta. Eu gostei bastante do resultado. Eu queria só que o fio da asa fosse um pouco, um fundo um pouco mais branco, mais parecido com o corpo, mas foi o fio que eu achei pra ter essas misturinhas assim, esses pingos de outro tom. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo meio vlog, assim, que eu vou gravando vários momentos da peça e depois mostro pra vocês aqui um pouquinho desse processo. Eu particularmente gostei e acho bacana ter de lembrança, né, até pra mim de como é que foram esses momentos tecendo. Beijos e até a próxima! Tchau!